Olha como Deus é bom, né? Ai que Leandro! Eu encontrei com ela, ela é pregadora, polêmica, quebra tudo nas vigílias, né? E ela causou aí um choque. Ei Brasil World, escute aqui. Ela é a missionária Leandra Nascimento, que fez aquela música que de vez em quando eu canto pro meu marido. Esse marido é bonito, mas é todo meu. Tudo bem, missionária? Tudo bem, meu amor. Você já é pastor ou não? Não, sou missionária. Vem cá, você que compôs essa música, você ouviu alguém? Como é que foi? Não, na realidade foi uma situação que aconteceu. Alguém deu em cima do seu marido, porque na igreja tem muito disso. É, veja bem, mas veja bem, não foi nem na igreja. Foi no Facebook. Eu fiz um Facebook pro meu esposo, nós temos um pequeno comércio no Rio. Ele pediu pra eu fazer um Facebook pra ele, concernente ao trabalho dele. E eu fiz esse Facebook pra ele. E aí algumas pessoas que estavam lá no meu Facebook, quando eu coloquei o nome casada com fulano de tal, migraram pro meu Facebook. Ah, conhece, as que migram. Aí tá, foram migrando, tipo gafanhotos, sabe? Aí a Bíblia fala tantos gafanhotos devoradores e tudo. Então, migraram lá pro Face dele. E aí, uma certa feita, eu entrei, porque quem mexe só ele quase não mexe nessas coisas. Isso é bom, né? Porque a gente põe o nome dele e a gente monitora. Eu ponho o nome dele, a senha foi eu que coloquei, eu que criei. Tudo só eu que mexo. Então, o poder é meu lá em casa. Fica sabendo que tá gafanhotinho, é ela que mexe. Aí eu fui mexer no Face dele e calhou. Deu bem alguns recados de algumas varoas pro meu vaso, né? E tinha uma bem assanhada. Mas elas conseguem? E era crente também? Era crente. Meu Deus do céu, meu pai. Não é o roupão da Elanatismo. Não, não, eu não tenho nada contra isso. Eu tô dizendo que, tipo assim, tinha um estereótipo, tinha um estereótipo de santidade. Mas na realidade, né, o que ela aparentava não condizia com as atitudes dela. Porque tem uma foto de capa de cara minha, do meu marido e das minhas crianças. Olha o recado. Não, isso aí eu tô gostando. Então, o que que aconteceu? Ela entrou, isso, ela entrou e ela começou, nossa, Vasco, é muito bonito. Tu é um gato. Olha, tu é um gato. Foi desse jeito. Vixe, essa palavra, tu é um gato, é a mais, acho que é a oficial. Foi. Aí, quando eu vi aquela situação, eu respondi pra pessoa o seguinte, varoa, aqui não é ele, não é ela. Você não está falando com este varão, você está falando com a varoa dele. E deixa eu te falar uma coisa, o marido... Já tá vindo a pregação, tô deixando falar. Deixa eu te falar uma coisa, o marido é bonito, mas é todo meu. Se tu tá querendo um varão, peça pra Deus o seu. Bom, eu falei algo pra ela. Falei algo, dentro desse algo, a gente que vira e mexe, compõe alguma coisa, tudo rima. Viu, mas aí você cantou na igreja. Não, eu peguei esse... Caiu, não aguenta. Não, mulher, mas não foi. Eu assisto aquele vídeo, eu fiz irmão mavião. Escute, mas não foi assim. Eu fiz o hino, assim, eu rimei aquilo que eu falei pra ela, ri da situação e calhou de eu pegar e fazer um videozinho caseiro e colocar na minha página. Aí todo mundo curtiu. Tá aquela coisa, o vídeo em caseiro na minha casa. Ai, que legal. Cheguei num congresso umas duas semanas depois, que eu já tinha feito esse hino. As irmãs pediram? As irmãs ficaram, canta, canta, querendo, mas que você postou. Marido, porque deveria estar passando pelo mesmo. Que você postou na sua página, você fez aquele videozinho em casa com aquela música e o pessoal pediu pra me cantar. Eu falei que não ia cantar. Mas virou uma febre, né? Que aí a mulherada ficou, mesmo porque era um congresso de mulheres, era coisa íntima. Você sabe que fizeram até um rapzinho? Não, fizeram, fizeram funk, fizeram de tudo. Nossa, gente. A gente grava aí uns hinos aí também, ninguém pega. Por que que não pega os hinos da gente? Faz mal sucesso. Pastora, vem cá, vamos chamar de missionária, pastora. Quando você prega, você fica desse tamanho gigante. Eu mesmo já assisti, porque a gente descobre, né? Aí por causa desse marido é todo meu, aí a gente vai lá, tem várias pregações. Você já sofreu algum ataque por você ter cantado esse hino na igreja? Ou hoje você nem liga, se pedir, você canta de novo? Não, pra te dizer a verdade... Virou oficial ou não, né? Não, esse acontecimento desse vídeo foi uma das poucas vezes que eu cantei esse hino. Acho que eu cantei dentro da igreja umas duas vezes. mesmo porque o outro não foi bem na igreja, foi num salão e a gente tava nesse distante. E tem uma outra missionária cantando ele também. Ela tá copiando você ou copiando você? Não. Mas quem é, mulher? Tá na internet, uma missionária morena que tá também cantando esse marido. E o povo todo cantando. Mentira. Pessoal que isso. Olha, eu nem fico muito ligada a essas coisas porque aí a gente acaba... Eu fico ligada. Eu já vou falar, eu ligo, eu conheço de longe. Não, não acredito. Leandra Nascimento, vou correr lá. Porque eu acho interessante que o povo, eles... Nossa, a missionária canta em todo culto, que ela tá com medo, não sei o que, não sei o que. Não, 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 não tem nada a ver, né? Na verdade, aquela ali foi uma única situação. Você vê, se você for analisar, você vai achar um único vídeo. É mesmo. É um único vídeo eu cantando este hino. Se for procurar um outro vídeo, vai achar um vídeo caseiro eu cantando na minha casa por causa da situação. Então, assim, as pessoas querem falar, querem criticar. Não, agora aqui já tá, ó, gente. Mas na verdade, olha só, o marido é bonito, mas é todo meu mesmo. E se você quiser, eu recebe de pra Deus. E ele é bonito mesmo? É. É moreno, alto, tem os olhos verdes, né? Gente, olha, acessa aí pra você conhecer o trabalho da missionária Leandra Nascimento. Eu puxei esse assunto, que foi o que deu uma aquela... Eu não conhecia, infelizmente, deveria ter conhecido antes, através de outra... Mas eu conheci através do vídeo do marido mesmo, já confesso. Mas aí eu me interessei, fui... Eu vejo você prega, eu já assisti a pregação de Ezequiel, eu assisti... Teve uma outra pregação, você tava com a cantora... Ah, não lembro. Raquel Pereira também. É tanta gente, aí eu... Aguardando em Fogo. Aí eu fui pesquisando, fui conhecendo. Porque eu amo fuçar e conhecer pessoas que tem alguma coisa de interessante pra gente. Eu gostei demais. Só que eu achava que você era desse tamanho, tô feliz. Porque lá você parece desse tamanho. Todo mundo fala isso, viu? Sou pequenininha, viu? Tô feliz, eu queria que você deixasse os seus contatos pro pessoal pesquisar. Pode pesquisar a música do marido, porque você já sabe em que situação foi. Mas você pode assistir aí as pregações, quebra tudo. E o povo do Rio, eu digo que é mais foguinho, né? Que é mais... Ó, varão, varoa, ai, ui, vai... É isso aí, deixa os seus contatos, missionário. Bom, pra quem quiser entrar em contato comigo, missionária Leandra... Espiritualizão. A gravadora Celebrai Music lá do Rio de Janeiro. Os meus contatos, né? Diretamente com a gravadora. É o 021-2672-1917. Falar com a Sônia, com o Joel da Celebrai. E estamos em casa. Você vai levar a missão na tela. Quando a gravadora faz, não é mais difícil? Quando a gravadora faz a agenda da gente? Eu acho até mais fácil. É mais fácil? Porque quando eu fazia, eu enrolava um pouco. Ó, gente, eu não sabia, mas ela é famosa, viu? Eu meto um monte de vídeo na internet e eu tava perdendo. Essa benção. Tô muito feliz e o fofo cantor é isso. Achando as preciosidades de Deus nos aeroportos. Aí é onde a gente vai. Obrigada. Obrigada a você, minha linda. Obrigada a você. Gruinha, né? Nós dá uma grua. Esse marido é bonito, mas é todo meu. Tá vendo? Ainda bem que Deus já te deu o seu. É isso aí. Beijo a parte seu a todos.